E aí galera, tubarão na área, tô dando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá sensacional, saiu uma mega atualização topzera demais, skin de super-herói, cara, coisa de louco mesmo, eu tô com 216 joias aí, gemas, e eu vou tá comprando aqui a skin bolada aqui do Godzilla, galera, Godzilla, então vocês vão botar aquele like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, galera, marca aquele sininho também, vamos geral compartilhar, rapaziada, porque eu quero fazer uma parada top aqui junto com vocês aqui, vamos botar aqui um jogar aqui, beleza, show de bola, e vambora, galera, vambora, vamo, cadê a skin, galera, cadê a skin, moleque, cadê a skin boladona aqui, galera, 150 gemas aqui, olha essa parada aqui, cara, você vai poder mudar tudo aqui nele, vamos deixar ele todo branco aqui, ó, galera, ó, todo branco, ó, ó, moleque, eu tô com uma ideia aqui na mente aqui que vocês vão ficar doidos, cara, Eu vou deixar ele igual o King Kong, dizem que o Godzilla é uma mistura de King Kong com a baleia, aí recebeu uma parada lá, uma química doida lá, que transformou ele no Godzilla, tá, galera, então vamo lá dar mais junto aqui, ó, transformar o King Kong, vamo botar aqui, galera, vamo botar aqui no primeiro aqui, ó, ó, Ha, 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 moleque, olha isso, galera, olha isso, vamo ver como é que vai ficar aqui a parada aqui, galera, vamo ver como é que vai ficar, caraca, vim com como boladão, cavernudo, vamo fazer a nossa gameplay com ele aqui, ó, vamo comprar aqui 150 gemas aqui, ó, vamo confirmar, ó, personalize o visual do seu tubarão herói, beleza, tubarão herói, cara, topzera demais, será que a Marvel tá por trás disso daí, ó, quantas vezes quiser, equipe a aparência e gira esmaga, para alterar a aparência do Shark Gira, cara, topzera demais, vamo comprar aqui, rapaziada, e o couro vai comer, quero fazer a brincadeirazinha junto com vocês aí, beleza, confirmada aqui, ó, show, uuuuh, 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 vamo jogar, vamo jogar que a parada aqui vai ser louca, louca, não quero bater recorde, não quero fazer nada, galera, só quero me divertir um pouquinho com vocês, tá, beleza, show de bola, rapaziada, depois eu vou trazer mais um vídeo de tarde, cara, é de noite, na verdade, né, esse vídeo tá saindo agora de tarde, de repente eu trago um vídeo vídeo à noite, deixa nos comentários se vocês querem que eu trago um vídeo à noite aí, ó, caraca, moleque, olha isso, iiii, malando aí, bolou, uma, lá aí, caraca, olha isso, cara, caraca, moleque, é o verdadeiro King Kong, malando, olha lá, caraca, boladou, mano, ha, 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 moleque, vambora, turma, pega geral, caraca, o que que é isso, Que isso, moleque? Voando? Boa, moleque! Isso aí, garoto! Pega geral! Destrói todo mundo! Caraca, sumiu, malandro, sumiu! Olha lá, galera! Ah, malandro! Sumiu no céu, galera! Olha lá, malandro, olha lá! Que isso, cara! Boa, garoto! Aí sim! Vamos pegar aqui, ó, galera, vamos pegar aqui a paradinha aqui, ó! Vambora aqui, ó! Suga todo mundo aí, galera! Suga todo mundo aí! Que aqui a gente tá do mal, malandro! O Godzilla tá como infernal, malandro! Que isso, moleque! Show, show! Taca ali fogo e todo mundo aí, galera! Taca fogo e todo mundo aí! Beleza! Desce aqui! Caraca, moleque! Que gameplay irada, malandro! Pega ele! Boa, garoto! Ah, moleque! Comi ali, galera! Comi ali, ó! Show de bola! Pega ali, ó! Boa, garoto! Vamos aqui por baixo aqui, ó! Suga todo mundo! Suga todo mundo, tuba! Suga todo mundo aqui, ó! Beleza! Que já a gente vai pra febre de ouro aqui, hein! Ih! Ó! Febre de ouro aí pra gente destruir todo mundo, galera! Febre de ouro pra gente destruir todo mundo aqui, ó! Vambora, tuba! Queima geral! Queima eles! Uh! Pega ali, ó! Boa, garoto! Isso aí, ó! Sapeca todo mundo aí, tuba! Sapeca todo mundo que a gente aqui é brabo! Caraca, o King Kong, malandro! Aí, o King Kong debaixo d'água! Olha isso aí, cara! Topzera demais, galera! Topzera demais! Show de bola! Cara, tava faltando a atualização top, cara! Tava faltando isso, cara! A atualização top aí pra gente aí, ó! Ó, moleque, ó! Eu botei o olho de pirata aí! Olha lá! Tentou queimar a gente! Se lascou, galera! Tentou queimar a gente aqui, ó! Boa, garoto! Vambora! Quebra! Ih! Quebra o helicópterozinho aqui, ó! Ah! 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 Moleque! O bicho tá o cão chupando manga, malandro! Tá o cão chupando manga! Peguei o Godzilla ali que ele nem viu! Ele nem viu! Peguei ele pela rabeta, malandro! Daí! Ah! Show! Show de bola, rapaziada! Show de bola! Pega aí, ó! Boa! Ah, moleque! Quebra tudo, tuba! Quebra tudo! Vamos voltar aqui que a gente não pode deixar as paradas passarem aqui! Caraca! O Godzilla ficou como? Embrazado, galera! Ficou embrazado! Olha isso! Que isso, cara! Ha! 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 Moleque! É o novo King Kong aqui, parceiro! Vambora! Vambora! Pega todo mundo aí! Caraca! Destruímos todo mundo aí, ó! Pega esse tubarãozinho aqui, ó! Boa! Explode aí, ó! Boa, garoto! Isso aí, garoto! Isso aí, ó! Vambora! Vamos pegar ele aqui! Vamos pegar o seu Obocarra aqui que é tudo nosso, galera! O seu Obocarra é tudo nosso aqui, ó! Uh! 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 Ah! Topzera de mar, mano! Cara, os dentão dele! Olha lá! Olha os dentão dele! Não foge não! Não foge não! Que o couro come pro seu lado! Não foge que a gente destrói, malandro! Não foge que a gente destrói você! É irmão nada! Aqui é inimigo! Não tem essa parada, não! Vambora, tuba! Vambora! Pega aí, ó! Esse bolão aí, ó! Boa, garoto! Boa! Vamos pegando tudo que tem direito aí, tuba! Vamos pegando tudo que tem direito aí! Ah, moleque! Topzera demais! Caraca! Três minutos de gameplay, ó! Que top! Cara! A malanda ele tá como? Carne de pescoço, mano! Ele chega a ficar invisível, né, cara? Ele fica invisível ali na parada ali, ó! Caraca! Nível 8, galera! Toma um nível 8! Toma quase full, malandro! Toma quase full, parceiro! Boa, garoto! Boa! Pega aí, ó! Isso aí, garoto! Isso aí! Vambora! Boa! Caraca, malandro! Pega, pega, garoto! Pega! Boa! Pega esse puto aqui! Pega esse puto aqui, ó! Vambora! Tá na febre de ouro, né, galera? Tá na febre de ouro aqui! Vamos gastar nosso poderzão boladão aqui, ó! Queima todo mundo aí, tuba! Queima todo mundo aí, ó! 127k! Caraca! Ele é cavernoso, malandro! Ele é cavernoso! E pegamos aí o... Não, pegamos o Ted não, né, galera? Pegamos o Ted não! O Ted é lá na... Destrói essa gaiola aqui! Destrói essa gaiola aqui! Vamos fazer o que aqui no nosso mar aqui? Morrer! Vem pra cá pra morrer! Explode! Ih, ó! Pensei que tinha completado o bagulho aqui! Não completou, malandro! Completou, completou! Completa! Show, moleque! Aí sim! Queima todo mundo aqui embaixo aqui, tuba! Queima todo mundo aqui embaixo aqui! Ah, moleque! Travou, malandro! Queimei aqui, ó! Vamos pegar aqui a paradinha aqui, ó! Boa, garoto! Pega todo mundo! Rapaziada! Tá irado! O King Kong, malandro! É o King Kong! Show! Ih! Sobe, tuba! Sobe, tuba! Sobe, tuba! Sobe! Boa! Ativa o poderzão aí! Boladão aí, ó! Vamos atravessar pro outro lado de novo, cara! Ih! Até atrasada, malandro! Ih! 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 Queimei tudo, malandro! Queimei tudo aqui, ó! Boa! Ih, moleque! Suga todo mundo! Suga todo mundo aqui, ó! Caixinha aqui dos poderes! Vambora! Estamos na paradinha aqui de velocidade aqui, ó! Isso! Isso aí, ó! Pega todo mundo aí! Vamos deixar passar nada! Nem os peixinhos miúdos, cara! Nem os peixinhos miúdos que eles ajudam a gente! Caraca, moleque! Olha isso! Ah, moleque! Beleza! Show de bola! Vambora! Vambora, tuba! Vambora! Suga geral! Suga geral! Suga geral! Suga geral e arrasta o poder! Ah, moleque! Aí sim! Aí sim! Vamos descendo aqui, ó! Que aqui tem vários paradinhas aqui pra gente comer aqui, ó! Galera, ó! Que a gente já tinha limpado aqui, né? Aí não deu muito certo essa parada aqui, não, né? Deu muito certo essa parada aqui, não! Vamos por cima aqui, tuba! Vamos por cima! Pegando todo mundo aqui! Beleza! Show de bola! Vamos passar pro outro lado lá! Boa, garoto! Boa! Essa pega todo mundo aí! A gente pega todo mundo, né, cara? Ele não tem boca muito grande, não! Mas ele é brabo, mano! Mas ele é brabo! Olha isso! Boa! Ativa o poderzão! Caraca! Ativa o poderzão, tuba! Ativa o poderzão! Queima todo mundo aí, ó! Queima! Ah, moleque! Que isso, mano! Dei embrazado demais, cara! Vambora por aqui, galera! Vamos por aqui! Vamos pegando todo mundo aqui, ó! Peguei um urso! Um ursinho aqui, bolado aqui! Não dá pra gente passar por aqui! Só pelo outro lado! Vambora, galera! Vambora que o Kuro vai comer aqui, ó! 6 minutos de gameplay! Rapaziada! Boa, boa, boa! Explode tudo! Pega todo mundo aí, ó! Suga todo mundo aí, tuba! Suga todo mundo aí que o Kuro vai comer! Ih, moleque! Aí sim! Opa! Não dá pra passar aqui! Vamos subir, cara! Vamos subir! Caraca! Vocês viram isso! Ele some, mano! Chegou a sumir! Opa! Travou aqui, ó! Passou! Espremido, mas passou, né, rapaziada! Vambora! Isso aí, ó, garoto! Pega aí, ó! Boa, boa, boa! Pega aí, ó! Não vamos ali, ó! Não vamos ali, ó! Beleza! Show! Ih! Taca fogo em geral, galera! Taca fogo em geral! Vambora! Passa direto aqui, ó! Uma aqui por baixo aqui, ó! Rapaziada! Uma aqui por baixo aqui, ó! Beleza! Aqui acho que tem aquele... Aqueles dois, cara! Esqueci o nome! Aqueles especial lá, né, galera? Aqueles especial lá! Vambora! Pega todo mundo aí, ó! Boa, garoto! Boa! Isso aí, ó! Explode tudo aqui, ó! Explode! Caraca, mano! Era pra gente matar o... Opa! Não falei, rapaziada! Não falei que ia ter aqui, ó! Falei pra vocês que ia ter eles aqui, ó! Boa! Isso aí, garoto! Isso aí, ó! Queima todo mundo aqui! Queima todo mundo aí, ó! Boa, garoto! Duzentos e poucos de ponta aí, ó! Uuuu! 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 Vambora, cara! Vambora aqui, ó! Vamos invadir tudo aqui, ó! Vamos direto aqui, vai lá! Vamos pegar essa... A gente não pega fogo mais, né, cara? A gente não pega fogo mais! Porque aquele mascote ali é carne de pescoço! Vai, vai! Sacode ele, tuba! Sacode ele! Aí, ó! Pegamos ali, ó! Boa! Pega todo mundo! Pega todo mundo aí, tuba! Pega todo mundo aí, que a gente aqui é do... Uuuu! Ah, moleque! Ha, ha, ha! Já passamos pro lado de cá, cara! Já passamos pro lado de cá! Show! Show de bola! Pega ali, ó! Boa! Explode aí, hein! Não vem não, cara! Não dá! Não dá! Nível 8! Quase nível máximo, rapaziada! Vocês têm noção disso? Quase nível máximo? Vambora! Vambora! Ih! Moleque! Aí sim, hein! Pai, aí sim! Topzera demais! Vambora, garoto! Vambora! Vambora! Ih! Peguei ali, galera, ó! Ah, ele some, cara! Topzera, ó! Ah, moleque! E olha lá! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é, seus putos! Vem! Vem! Cai! Opa! Estourei o helicóptero! Estourei o helicóptero! Beleza! Show! Ih! Pega ali, ó! Pega o avião! Pega o avião! Caraca! Tentei sugar o avião! Não consegui, mano! Tentei sugar o avião aqui, ó! Ah, não deu, galera! Não deu pra sugar o avião aqui! Beleza! Show de bola! Vamos até o final lá, Valandria! Ha, ha, ha! Pega eles! Pisa, Tuba! Pisa neles! Vambora! Ih, caraca! Ha, ha, ha! Tá loucura total! Tá tudo zoado, mano! Vambora, Tuba! Quebra tudo aí! Quebra tudo aí! Beleza! Eu quero fazer uma parada aqui top, galera! Eu queria trazer só a gameplayzinha aqui! Pegamos e sugamos aquele puto ali, né, galera? Sugamos aquele puto ali! De boa! De boa! Vambora! Pega todo mundo aí! Pisa em todo mundo, Tuba! Pisa em todo mundo! Assim, ó! Ah, moleque! Vambora, garoto! Ih, tá com... Tá vezes 15 ali, né, rapaziada? Então, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Tá topzera demais, galera! Topzera demais! Olha o nosso King! Ha, ha, ha! Ah, moleque! O couro vai pegar! Valeu! Vai botando like aí! Tomo junto, galera! Abração! Fui!